Bom, estamos, boa noite, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui pelo canal do Facebook da Com Causa, promovendo mais um debate-papo, essa roda de conversa que a gente tem com a nossa gente da Baixada, com as pessoas que são afins das nossas causas e, na semana passada, a gente teve a oportunidade de estar com a Ana Prigo, da Forrocho, para conversar com o secretário de Trabalho e Sérgio da cidade da Forrocho e, depois de nossa reunião, acabei falando com a Ana e com a Ilane, também, nossa companheira da Secretaria, sobre alguns dos serviços da Secretaria. E, além do assunto, nós fomos lá conversar, que era com as propostas da Com Causa, em parceria com a Secretaria. Bom, primeiro, Ana, boa noite, muito obrigado aí por nos atender. E se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você. Tudo bem, boa noite, Adriano Dias, com causa. É algo, assim, muito honroso estar participando de uma organização que participa e que se preocupa com as pessoas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Ao nosso secretário de Trabalho, Sérgio Lins, né, que está ali de frente ao gestão, né, eu quero aqui estar me apresentando. Eu sou a Ana Trigo, funcionária pública há 21 anos, lutando pela causa do trabalho. Sou ali coordenadora ali do Cine, da gestão técnica do Cine. Estamos ali junto ao nosso secretário gestor, respondendo, trabalhando, tentando uniformizar, de melhor possível, o atendimento à população. Estou ali já há quatro anos, nessa parte da Secretaria, e de muito me agrada, com uma equipe maravilhosa que é a família Cine. São parceiros, são colegas de trabalho, são funcionários efetivos que nos fazem acrescentar o nosso trabalho. Então, estamos ali para divulgar isso, quero aqui estar contribuindo as informações para que a nossa secretaria fique visibilizada, para poder realmente as pessoas saberem o que encontrar, como encontrar e o que fazer. É, até mesmo nessa nossa conversa, o que provocou a gente hoje, dividindo nessa live, foi que a Concausa, ela foi um centro de referência em direitos humanos do governo federal, e nesse período, né, vários nossos profissionais, eles contribuíam para o acesso à documentação civil. Então, na verdade, o primeiro assunto que eu tive com a Ana foi o acesso à carteira digital, que eu admiti que estava defasado, né, eu não sabia como é que fazia isso, certo que desde essa época, há meus colegas lá que faziam toda essa relação com as secretarias municipais, com a emissão de carteira de trabalho, com a Fundação D13, com o DETRAN, que facilitavam o acesso à documentação civil. E, pessoal, vamos por tópicos, por partes. Ana, acesso à carteira de trabalho digital. O que é a carteira de trabalho digital? Como é que ela funciona? Porque eu sou do século passado, então, eu ainda acho que eu tenho... Da carteira de papel, né? De papel ainda. E você falou que foi muito relevante, porque é sobre o registro, no sistema do Ministério do Trabalho, que facilita, até que não existam determinadas de fraude contra o trabalhador. Fala um pouquinho da carteira de trabalho, como é que isso melhorou, no caso, a atenção ao trabalhador brasileiro. Então, Adriano, a carteira digital, ela veio para viabilizar, começando por causa desse sistema aí da quarentena de Covid, que não podia ter muito acesso, e aí foi criado esse programa, até mesmo para tipo de fiscalização. E com isso... É recente, é recente, final do ano passado, e, inclusive, esse ano, a partir de janeiro, foi excluído, não permanentemente, mas temporariamente, para podermos estar, fazermos a digital. A física, que nós chamamos de papel, como conhecido, ela está suspensa. e, através da... Eu não sabia disso. Foi criada através da portaria 1065, de 23 de setembro de 2019. Ela já foi criada um pouquinho antes, através do artigo 5º parágrafo 1º e 2º, da Lei Constitucional do Ministério do Trabalho. Isso foi criado, e é uma... Não é tão difícil, mas é algo que a gente precisa fazer e acostumar as pessoas, voltarem a acostumar, principalmente com a digital, porque hoje, tudo maior, a maioria é tudo digital. Então, você precisa simplesmente de um celular, de uma... URG, a seu CPF, né? Precisa acessar a senha do COV, que é algo que te dá todo o amparo legal do INSS, onde está todo o registro do trabalhador. Se ele teve contrato, se ele teve assinatura de carteira, o que foi registrado, toda atividade de emprego dele é registrado pelo INSS. E esse link é direcionado dentro do INSS. A gente pede à pessoa para se direcionar. Quem não consegue fazer em casa, você pode fazer isso em casa. Só que algumas pessoas não conseguem por causa da geração da senha do GOV, que às vezes se complica um pouco. Mas a gente consegue fazer lá, direcionamento balcão para isso. URG, CPF e um telefone, que é preciso do aparelho. Não existe mais número de carteira. A carteira é criada pelos três primeiros números do CPF e os três últimos, é o registro que é feito para poder a empresa conseguir registrar o trabalhador na própria empresa. É necessário, dessa maneira, ser feita a carteira. E com essa senha, o trabalhador pode acompanhar, inclusive, se o empregador está cumprindo suas obrigações, com a questão tributária. É possível isso? Sim, sim. Conforme essa lei, o programa do empregador é diferente do site do trabalhador. Quando ele baixa, ele baixa dois programas completamente diferentes que se mutuam quando um tem o acesso ao seu trabalho. Ele emprega a pessoa e coloca o código e isso pode ser acessado. tendo controle de CBO, que é a profissão, o código da profissão, não podendo lubridiar em nenhum momento a receita. Porque isso é bem fechado, é bem ligado. Essa carteira, ela te dá acesso a dar entrada no seguro-desemprego, ela te dá entrada a saber tudo o que você fez na vida, emprego que você esqueceu, entrada e saída, o tempo foi contribuído. E, com isso, você tem todo o acesso das empresas e os vínculos que já foram empregados. Antes de perguntar uma coisa sobre o seguro-desemprego, vamos lá dizer, eu quero que tenha uma carteira de trabalho nova, eu, Adriano. E aí, eu moro em Nova Iguaçu, apesar de me considerar um cidadão baixado. Aí, eu posso, na Emelfogosto, por exemplo, procurar a secretaria e dar encaminhamento a esse pedido? Você pode auxiliar nesse sentido? Sim, sim. A nossa secretaria não está só ligada, é do Estado. Nós temos uma parceria com o Estado, o CINE é federal. Então, ele, qualquer uma pessoa pode dar entrada na carteira, pode dar entrada no seguro-desemprego, sem agendamento, sem nada. Só se apresentar com a documentação original e poder ir até lá. Você falou também sobre a questão do seguro-desemprego, que também estava desatualizado, que as pessoas estão tendo alguns problemas por fornecerem a conta bancária em vez de fazerem o saque na caixa, na boca da caixa. O que é isso? O que está acontecendo? Está havendo esse empecilho, esse problema que as pessoas estão tendo? Inclusive, está esse recurso devolvido, não é isso que você comentou comigo? Nossa conversa da secretaria? Vamos lá. É que, na informação, existe um espaço, quando você bota o número do requerimento, vai dando todas as informações e pedem a sua conta bancária. Só que está tendo muita fraude. A Caixa Econômica Federal tem devolvido a primeira parcela, quando a pessoa coloca a conta bancária, principalmente de outros bancos. Então, a gente pede para que não coloque a conta bancária. E o segundo pedido, que eu quero deixar aqui muito esclarecedor, é sobre quando cai em exigência. nome, nome de pai, CPF, o sexo. Isso não precisa ser gerado outro requerimento. É só se dirigir a um posto do CINI, que a gente faz o acerto. Se o caso, o acerto é da Receita, junto ao seu CPF, a sua identidade não está batendo, nós entramos no site da Receita, acertamos o CPF, damos o prazo para esse trâmite acontecer do acerto, e automaticamente a pessoa volta, e nós liberamos a parcela. Então, vocês lá são uma delegacia do trabalho, vamos dizer assim. A grosso modo, a maneira, até por tempo, que existia especificamente as delegacias, vocês, na parceria entre o governo federal, o governo do estado e o município de Guilherme Fomoso, entre a Secretaria de Trabalho do município de Guilherme Fomoso, vocês são o que o pessoal chamava de delegacia do trabalho. É a secretaria. Não, é uma secretaria, é a secretaria do trabalhador. Onde o trabalhador pode, do balcão de emprego, tentar o emprego, aliás, hoje nem é mais isso, da carteira digital, você emite a sua carteira, automaticamente, quando acabamos de baixar a carteira, já enviamos, já encaminhamos ele para o balcão de emprego, dali, se ele tiver uma carta, o seu perfil estiver dentro de alguma empresa, ele já é encaminhado ao emprego, já com a sua carteira, e já é encaminhado, e o balcão, hoje, ele, assim, é amplo, não é só quem tem profissão, quem não tem, primeiro emprego, jovem aprendiz, os PCD, todos têm a sua chance de se empregar, se engajar no mercado de trabalho. É, você falou, além da questão do emprego formal, vocês também têm uma parte de fomento ao empreendedor. Como é que funciona essa sala do empreendedor? Opa, isso aí é meu xodó, né, eu sou a coordenadora dessa sala, ajudei a, no nascimento dela, fui uma das parteiras, então isso aí para mim é um xodó. O MEI hoje, ele, nosso microempreendedor, ele hoje faz uma renda muito grande dentro do Estado, do município. Explica, explica, o MEI que virou uma, as pessoas falam, o registro do microempreendedor individual que a pessoa, ela passa a ser, uma pessoa jurídica, ela passa a ser uma empresa. Jurídica, isso. É o CNPJ. Sim. Isso. Na formação do MEI, ela se torna uma empresa, uma empresária, ele vai ter a sua própria empresa com o seu CNPJ. Geração com multas, com pagamentos, obrigações, e também, eles também têm os benefícios, né, o CNPJ gerado, você pode abrir conta, você gera nota fiscal, você pode trabalhar, sair, né, o vínculo, você pode entrar no vínculo estando legalmente legalizado, como microempreendedor. Então, vamos lá, digamos que eu, eu tenha uma barraca de cachorro-quente, eu sei que isso é muito simbólico, mas vamos usar esse, sim, sim, de cachorro-quente, que tenha uma casa de bicicleta, ou uma buqueria, isso vai dependendo do porte, né, ou um bar, né, e aí eu quero me regularizar, só que eu quero abrir uma empresa, vamos dizer, como eram os bolsos, né, uma empresa limitada, ou de, o, 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 o individual, mas me fugiu agora o teu, né, o Rodrigo, vai brigar comigo, é, aí eu quero abrir, o Adriano, eu vou lá, porque o primeiro passo que eu passo e os custos que eu tenho com isso, tá, eu vou lá na escritaria, da entrada no meu meio, na mesma CNPJ, né, eu, eu tenho já o comércio, o serviço, ou não, a pessoa pode abrir mesmo antes de, de, ter instituído, ter constituído já, a, o seu, o seu serviço no comércio, como é que eu faço? Vamos lá, você pode já ser um empreendedor, sem estar registrado, ou você pode querer começar um negócio, como também eu vou te estender, não é só um negócio, você é um cuidador de idoso, você pode ter seu MEI, você pode, ser empregada doméstica, você pode ter seu MEI, a sua, o seu próprio apresentação, e essa, isso gera hoje, um grande balcão de emprego, dentro da, dessa área, quem tem MEI, quem é registrado, hoje, é reconhecido, ele tem muito mais amparo judicial, para estar também, fazendo esse serviço, o que que eu preciso, para ser um MEI? Eu preciso de uma identidade, um CPF, um título de eleitor, você não paga nada, para ser registrado, como MEI, não tem nenhum tipo de custo, você precisa levar um telefone, por causa do código, que nós geramos na hora, e precisa de um e-mail, por quê? Também vai ser gerado, um segundo código, então, esses códigos, é gerado no mesmo momento, é gerado, não é gerado taxa nenhuma, no momento, você só é registrado, pega o seu registro, do seu CNPJ, e se você precisar, já abrir uma nota fiscal, só se dirigir ao Alvará, da Prefeitura Municipal, aqui de Belporros, que fica na Sobreloja, Sala 1, vai lá e já, gera o seu Alvará, para gerar suas notas, Ana, quando eu começo a pagar, todo dia 20 de cada mês, é gerado uma, hoje o Média, você pode ter, uma fomentação, como 15 profissões, dentro de um meio, você tem várias opções, uma, pode ter uma atribuição, só profissional, uma atribuição, e até 15 opções profissionais, que ela pode operar, a mais, acrescentar, o pagamento, quanto a pessoa paga por mês, lá, hoje a taxa, hoje a taxa mínima, está em 60 reais, incluindo a taxa ISS, e ICMS, tudo, ICMS, desculpa, ISS, a pessoa pagando esse e-mail, tem uma cobertura, qual seria essa cobertura, na questão do ISS? Desculpa, não, deu um eco, não consegui, não, sem problemas, a cobertura que a pessoa tem, com a questão do ISS, por exemplo, com a questão tributária, que ela pagando o meio, qual a cobertura que ela passa a ter, ao contrário da pessoa, que está na informalidade? A taxa que é paga, ela está coberta, né, tipo, ela tem um negócio, ela está ali, ela não precisa pagar o alvará, em si, porque ela é um pequeno negócio, então, o ISS dela, o imposto sobre serviço dela, é menor, a taxa é menor, e ela não precisa pagar todos os tributos, ela anula muitos tributos que têm que ser pagos pela prefeitura. tendo a licença liberada a trabalhar onde for necessário. Onde for, é regular, é regular, tem que ficar... Vai regular, isso, ela vai estar regularizada, ela pode trabalhar sem ser pega, tem que ser, ah, tem que fugir, eu tenho que... Não, ela é representada, ela tem o seu registro. Você falou sobre a sala do empreendedor, a questão de emissão, declaração, pelo que... A sala do MEI, ela te dá a emissão do DARF, que é a taxa que você paga, a declaração anual, que é a receita, nos cobra todo ano, a pessoa abriu esse ano, ela só vai gerar a declaração no ano seguinte, até o terceiro mês, como o imposto de renda normal. ela vai lá e faz a declaração, emitimos essa declaração. Fazemos também orientação na nossa sala do MEI, que às vezes a pessoa tem o MEI e não sabe o que fazer, quais são os benefícios, nós fazemos essa orientação lá. E terceiro e último, deixa eu só botar aqui, também baixamos, porque tem pessoas que fizeram o MEI. A pessoa simplesmente fez por fazer, não sei o que fazer, a dívida morre? Não, a dívida vai ter o CPF. Então, você precisa estar legalizando, Ana, eu estou três anos sem pagar, nunca paguei, nos procura. Se quer continuar com o MEI, atualiza o atual e paga parcelamente, ou parcela, ou vai tirando gradativamente, conforme o seu financeiro. Aí você pode ir pagando, e no final vai estar totalmente legalizado. Então, se a pessoa não quiser mais ter aquele CNPJ, você também tem serviço de encerrar aquele MEI, de encerrar aquele CNPJ. Inclusive, isso pode ser feito com o passivo, que ficar, pode ser feito parcelado, pode ser negociado, isso é viável. Pode. Tem pessoas que cancelam, baixam, o MEI, e ela continua pagando para a dívida dela, porque a dívida vai para o CPF da pessoa. Então, ela paga para poder estar amparada, até mesmo legalizada com imposto de renda, com a sua vida financeira. A pessoa que não já é sócia das partes do quadro societário de uma empresa, ela não pode ter bem, correto? Se a pessoa... Se ela estiver sócia de uma empresa, de uma outra empresa, seja sócio-administrador ou cotista, ela não pode ter um MEI. Digamos que eu, Adriano, sei que falo. Por quê? O MEI, você tem que gerar... A tua renda é de 81 mil por ano. Se você tem no seu CPF outra renda e passar disso aí, você já está ultrapassando, já sai disso, você já perde esse seu controle. o MEI, ele pode empregar uma pessoa. Vamos dizer que essa pessoa está dependente da empresa do MEI. Somente uma pessoa pode? Só, para o MEI, microempreendedor, somente uma. Se você passar para o outro, vai aumentando. Então, a pessoa, vamos lá, eu tenho lá meu pequeno comércio, meu serviço, eu conserto o celular, né? Eu quero estar regularizado. Eu pego, abro o MEI, e aí a pessoa que passa a trabalhar comigo, deixa também ficar de maneira irregular, né? O que pode gerar ações trabalhistas no futuro para esse empregador, né? Em vez de encarar a situação como essa, a pessoa, o meu empreendedor, ela pode ir lá e assinar a carteira, vamos dizer assim, né? É, você registra ele, é registrado, é registrado, e vai ser descontado e pago uma taxa, mesmo a porcentagem para o seu funcionário. É que tem uma turma de certos termos que é só assinar carteira, hoje nem que carteira para assinar, agora é o que fica, mas certos termos ficam, né? Então, hoje você tem essas notagens com o MEI. Falou sobre empreendedor, você há pouco tempo também fizeram a entrega da carteira de artesão de parceria com o governo do Estado. A gente até se preocupou no portal C3 a matéria, semana retrasada, se eu me engano, né? Sexta-feira, na semana retrasada. Como é que foi esse processo da carteira do artesão? Como é que chegaram esses últimos lá? É, o artesão, ele representa a cultura, né? Os pontos turísticos, tudo isso que liga o trabalho manual com a parte turística. Então, essa parceria com a Secretaria do Estado de Turismo, ela foi criada com a apresentação. a pessoa fez a inscrição, apresentou o seu trabalho, que tinha o tópico de... como é que se diz? De algum sinal de turismo, representação, Cristo Redentor na sua obra, o seu trabalho manual tinha alguma representação, aí foi feita a análise e ali foi feito um programa, né? até antecipado pela gestão anterior que foi começado esse trabalho e nós demos esse segundo pontapé que foi a entrega das carteiras e hoje nossa secretaria está ainda dispondo de novas inscrições. Estamos entregando a quem ainda não recebeu, pode procurar a secretaria com a sua identidade, com a xerça identidade e o próprio, não podemos entregar a terceiros. Pode-se se dirigir à Secretaria de Trabalho, que eu já vou estar passando no final o endereço de lá e nós vamos estar entregando a carteira e fazendo registro, pelo menos fazendo a inscrição, não o registro, a inscrição para novos registros de novos artesões do município. É, voltando um pouquinho para a questão da empregabilidade, vocês lá têm um balcão de empregos que você falou anteriormente, né? Quando a pessoa já, por exemplo, chegou lá para tirar a sua carteira de trabalho, se eu não tiver e não tiver um perfil específico, já tem já esse serviço de balcão de empregos. Como é que funciona isso? É, o balcão de empregos é um registro estadual que todas as empresas apresentam e nós, o balcão, ele pega o registro do perfil do candidato. Identidade, CPF, documentação, escolaridade, tipo de cursos que ele tem, qual é o posto da família, ele faz todo um cadastro que o seu perfil é como o link, né? Ele vai te dando a luzinha, a empresa joga um perfil que ela necessita sempre pedindo base, escolaridade, experiência, algumas empresas não pedem experiência, algumas empresas pedem localidade, que algumas não querem por causa da distância, por causa da dificuldade, eles, até mesmo do gasto de passagem, eles fazem isso às vezes por município, por estado, é todo o Rio de Janeiro, todos, Magé, todas as empresas são ali registradas no balcão. E ali, quando você joga um perfil pelo CPF ou pelo PIS, ele ali busca todo o histórico do, apresenta-se às empresas um histórico do perfil do, sumiu agora, do trabalhador, do candidato, desculpa. Diz, como você falou, subiu agora, fui pegar água aqui para ficar na frente, subiu agora, fui sem subir, fui enviado aqui para aparecer para pegar água aqui, aí, subiu agora. Desculpa. Não tem problema não. Vamos lá. Deixa eu só dar um, deixa eu só dar um acréscimo aí, o nosso balcão não é só para quem tem experiência, é primeiro emprego, jovem aprendiz, tem o PCD, o PCD é uma área muito boa que as pessoas às vezes acham que não pode arrumar emprego, pode, tem a sua vaga garantida. O que é o PCD? É os deficientes físicos, físico, mental, pessoas que têm a deficiência física, mental, psicológica. Sim, todas. Não, para a gente é meio comum, mas pessoas com deficiência, eu sei que é uma questão de referência, mas só para deixar claro, são pessoas com deficiência, não portadores, que às vezes as pessoas, nós nos habituamos a usar algumas referências, então, a mais adequada seria ser pessoas com deficiência. Bom, para além disso, vocês também vão fazer fomento de promover cursos profissionalizantes, não é? Sim. Como é que funciona esses cursos? São parceiros, não é? Que vem como está chegando aí a Concausa também, está chegando aí, não é? Legal, a gente ainda precisa fazer alguns acertos, vamos estar anunciando brevemente. Já temos fechado a Unopar, que são cursos de faculdade, cursos, alguns cursos técnicos rápidos, também totalmente gratuito pela internet, presencial são, hoje estão muito poucos, já fizemos mais, Cuidador de idoso, já fizemos atendimento, hoje temos, junto com a parceria da Unopar, 60 tipos de cursos, só entrar lá, vamos entrar, vamos colocar agora num link para as pessoas, quem já foi interessado quiser, já pode procurar a Secretaria e pegar o link para poder se cadastrar. Outros cursos que nós estamos tentando fazer com parcerias é para que as empresas encontrem no município, e isso eu agradeço muito ao nosso secretário Sérgio Lins, que ele tem uma visão muito ampla, porque não adianta você simplesmente só deixar o balcão de emprego aberto, como é que você, as pessoas chegam lá muitas vezes sem capacidade, sem experiência, vai ficar desempregado o tempo todo? não, a gente procura uma parceria com as empresas do município e ver a necessidade da capacidade que eles precisam, estamos gerando com isso, juntar algumas vagas, aí a gente capacita, vamos dizer, o atendente, o cuidador de idoso, não sei, várias outras profissões que temos aí, e a gente atente eles da forma que eles necessitam, capacitamos, e enviamos para as empresas aquele número, e ali eles fazem a triagem, a entrevista, e ali pode, como é que se diz, conseguir ampliar mais esse ramo, tem empresas que vêm para alguns municípios que não conseguem empregar porque não tem a mão de obra qualificada, então isso nós estamos tentando fazer esse trabalho junto com a parceria das empresas, temos vários que eu não vou errar aqui falando em nome de cada um, porque eu posso errar e eu não anotei a sacolinha, não deu tempo, porque lá é muito trabalho, lá a nossa Secretaria de Trabalho tem trabalho, então nós estamos aí e cada dia mais agradecendo porque hoje a gente temos parceiros como os nossos deputados Daniela do Vaguinho e o Marcio Canella, eles têm trazido muitos subsídios para o município, e com isso o nosso gestor principal que ama trabalhar e cuida do povo muito bem, o nosso prefeito Vaguinho, temos feito uma parceria muito grande com isso, igual a Semag, acho que ela também é uma outra parceira, a nossa Secretaria de Bem-Estar Social que tem brilhado com esse trabalho de parcerias de capacitação profissional, estamos nos aliançando, fazendo uma aliança muito boa e com vocês parceiros chegando, o negócio só tem a aumentar. a gente está começando a construir, só para registrar aqui, a gente procurou a Secretaria pedindo por uma articulação do jogo, que é um parceiro antigo nosso, e a gente propôs lá que a gente faça um curso que não é exatamente profissionalizante, não seria correto dizer, mas é um curso, eu acho, que pode abrir uma nova perspectiva, quando nós começamos lá a ser profissionalizante, teria que ser muito mais aprofundado, mas muitas vezes nós aqui na Baixada, a gente parece que não, a gente é muito mal educado no sentido de achar que devem ser setores novos, ou a gente não pode operar livre, pode trabalhar daquela maneira. Então a gente propôs lá, que é uma parceria da Concausa, com o César, através do edital que nós ganhamos, com o apoio da empresa Mauro Engenharia, BigFact Segurança e Valor Serviços, que ajuda na parte logística lá da gente, fazer um curso de capacitação de jornalismo comunitário com um corte específico para promoção e defesa dos direitos da mulher. Esse edital a gente caminhou para o César no começo do ano, era para a gente executar nos meses de março e abril, por conta do Dia da Mulher, Dia Nacional da Mulher, Dia Nacional da Mulher, mas foi exatamente o período em que tudo novamente fechou, a gente teve um processo de restrição maior e a secretaria para abrir esse, acolher essa iniciativa no espaço deles com a articulação deles, considerando que, assim, as pessoas têm dificuldades de locais em outros territórios ou em outras cidades, e quanto mais próximo, melhor. São as pessoas, até porque essa rede de jornalistas e jornalistas comunitários, ela é uma rede que tem que ficar consolidada, não é simplesmente que você pega uma pessoa de muito longe e deixa para lá. Se bem que hoje as distâncias são menores graças à internet, né? Mas, então, a gente fez a primeira proposta, entre outras ideias, foi o que levou a... caiu o celular. Meu celular caiu. Bom, o pessoal que está assistindo, eu acho que ela foi pegar o celular e chegou a transmissão. Eu vou aguardar ela aqui para ver se retorna. É só um minutinho, vou entrar em contato com ela aqui. Coisas da internet. só um minutinho que está... Está voltando já, está voltando. Espera aí, espera aí. O acidente... Agora você que subiu. Agora você que subiu. Cadê? Estou aqui. A trigo que não é joia voltou. Coisa da tecnologia, o celular. Coisa. Bom, é isso daí. A gente encerrando, tá? Levando que essa nossa conversa pode ser... Podemos ter várias outras, assuntos mais específicos. Vai ficar no Facebook da Concausa. Também vai estar disponível em breve no YouTube da Concausa e no portal C3, que é o nosso portal de notícias. Além disso, trechos da nossa conversa de assuntos específicos. a gente tem feito isso com vários outros colegas que estão discutindo mais dispersos assuntos. Serão colocadas nas nossas redes sociais para sempre. Pelo menos até não mudar as regras da emissão de documentação como você falou. Então, eu queria que sem encerrar, eu queria que sem se passar esse contato lá da Secretaria, o endereço, as referências para chegar lá. Não faça o que o João fez comigo, né? Ah, Brina, que é a Secretaria de Trabalho. Aí eu fiquei para o lado. Eu só queria fechar aqui deixando alguns serviços extra que nós também fazemos lá. Pode ser rapidinho? Que é a emissão do CPF, acerto do registro pelo CPF, o agendamento do RG no DETRAN, junto ao DETRAN, a emissão de título de eleitor, recursos do próprio seguro-desemprego, que hoje temos que fazer muito isso por causa dos erros que acontece, a emissão do KINIS, que te dá gratuidade em alguns serviços, a inscrição do INSEJA, as certidões de nada à Consta Federal. E ainda vamos abrir agora montagem de currículos, porque às vezes a pessoa não tem acesso, não sabe montar, nós também vamos estar abertos para fazer isso. onde nós estamos? Nós estamos aqui em Belforrocho, na Bejamim Pinto Dias, 1305 centro, na principal, ao lado da Casa e Vídeo, entre a Casa e Vídeo Banco Santo André. Brinco que a gente fica atrás do ponto do ônibus, mas a porta sempre fica fechada por causa do ar-condicionado, a entrada, o horário é oito e meia até meio-dia, e após do almoço que nós fazemos a higienização, almoçamos e já fazemos a higienização do setor de uma e meia até às 16h, ficamos até às 17h, só que o sistema do MTE ele só funciona até às 16h, sem agendamento, por ordem de chegada, com máscara, a higienização é feita logo quando entra, mas não pode entrar sem a máscara, lembrando isso. E, Ana, querendo, vou antecipar ao vivo aqui, que eu acho que a gente já está estabelecendo essa relação ao mesmo problema. Ontem, eu estive com o secretário de Cultura, Bruno, do Alforrocho, ele falou sobre a abertura dos editais da lei, da Lei Aldeblanc, para os artistas, para os grupos culturais da cidade, e eu assuntei com ele uma coisa que eu acho também muito relevante, que pode ser a elaboração de projetos sociais. e passar isso para as pessoas não é complicado. Isso é uma coisa de duas horas de conversa, você monta, você mostra para uma série de pessoas da cidade, seja projetos culturais, esportivos, como elaborar esses projetos. E aí, eu falei com ele, eu vou conversar com o pessoal lá do trabalho, que já engloba, a ideia é envolver um monte de setores para a gente estar, a gente vai encaminhar um pouco o físico do CEDO, nesse recurso, porque é uma questão muito simples, é simplesmente dividir uma experiência, não é uma coisa tão, e mais importante que dividir a experiência, como a gente falou no curso do Jogos na Vista pelo Direito da Mulher, a gente está assessorando, está ajudando as pessoas depois, para que elas se desenvolupam, para que elas atuem plenamente nesses caminhos novos, para que a gente puder viabilizar com essa capacitação, ou até mesmo, no nosso caso, capacitação, até mesmo os cursos profissionalizantes que a Secretaria viabiliza, tá bom? Por favor, passa, pode falar. É só para completar, que a gente tem um grande parceiro que é o SEBRAE, o SEBRAE de Nova Iguaçu dos Apoia, é um parceiro lá da nossa sala do empreendedor, e também tem curso, tem palestras, inclusive, vamos fazer algumas online agora, sobre o MEI, como orientar, o que necessário, quais as obrigações, vamos estar fazendo isso, também, e essa parceria, claro, vai ser nota 10. Só avisa a gente para estar sempre divulgando, porque o que acontece, muitas vezes, a gente tem a nossa batida do dia a dia, e esquece de avisar para o vizinho que ele está fazendo uma coisa legal. Não é verdade? É muito comum, eu falo isso, não é só a questão do poder público, não, os movimentos sociais, até o poder público também, às vezes você tem um serviço ali, no seu próprio bairro, só que às vezes você não consegue divulgar isso com uma eficiência que as pessoas se acuprimem mais. Uma das funções, uma das finalidades da instituição é tentar colaborar com essa rede de coisas boas, abaixadas, até ter um programa específico sobre isso, porque qualquer iniciativa que o poder público estiver tendo, que positiva, ela tem que ser muito enfatizada, porque lamentavelmente as pautas negativas são de maneira muito enfática divulgadas pelos dois canais que a gente tem. Isso daí, não te cortando, desculpa, perdoa. Só para rapidamente ficar do horário, o programa mesmo do que nós participamos do BPC, escola, do pessoal da Portadores de Deficiência, eles não sabiam que tinha o balcão vagas para esse tipo de... As pessoas que necessitam desse amparo maior. E, é uma falta de realmente nossa, de comunicação, erro nosso, que às vezes a gente esquece de contar e às vezes muitas pessoas já não sabem onde é, ou então... Então, a divulgação que a gente está tentando fazer hoje é que o povo e os nossos saibam o que nós temos para apresentar. E temos muito. O nosso município, o nosso governo tem trabalhado para isso. O secretário Sérgio Lins, nosso secretário municipal de trabalho de Belfort Rocha, ele tem brigado para isso ser alcançado. O povo precisa desabraçar, tem benefício para eles, parceiros ONG, igual vocês agora estamos acrescentando a UNOPAR, são vários parceiros que estão acreditando nisso. E isso é muito bom, não só para a gente, como repartição pública, mas principalmente para o povo que necessita de ajuda. E estamos aqui para fazer algo melhor. Eu, parcialmente, sou entusiasta das políticas municipais porque estamos mais perto das pessoas. A gente tem políticas nacionais, até hoje, a gente tem uma conversa sobre isso. Lá em Caxias, até porque o pessoal de Belfort Rocha conhecia vocês, o nome dele é Michael, ele está falando sobre a questão de fazer as políticas, as grandes políticas nacionais, chegar lá na pontinha, lá no bairro. Eu acho que esse é um outro desafio da gente, porque, só que eu penso errado, porque na experiência que a gente teve em Constituição, acho que eu comentei com vocês, a população, às vezes, não se apropria do poder público. Ela reclama, mas, ao mesmo tempo, também não se apropria. Ela não vai lá e utiliza com... Não busca mesmo ali os sugeridos. Então, a nossa disposição quanto instituição, quanto pessoa, está colocando mesmo a disposição lá, por causa do mesmo que a gente estava com uma sede no centro, tinha dois, três equipamentos públicos na mesma rua, entre as instituições e as pessoas iam lá para tirar a documentação e a gente encaminhava para o lado, porque a gente não tirava a documentação, a gente tinha a relação para facilitar. Mas é isso que você falou, as pessoas, não sei, até empoderadas de pegar uma ligação, pegar um telefone e pedir uma informação. Então, isso não é pouca coisa, isso não é bobagem. É importantíssimo que vocês que estão lá na ponta ter carinho, acolher essas pessoas, as pessoas mais fragilizadas, mais precisas, que chegam constrangidos, argumentando a falta de informação, a falta de cultura, o que não é, não é a lei dos direitos dela. A gente tem que desmontar isso para ir. Eu sou entusiasta, eu gostei muito da nossa conversa lá, por isso a gente está conversando aqui hoje, espero que a gente faça dentro das nossas possibilidades mais coisas. E na busca, eu estou indo para a Basília, começar a reestabelecer uma rede para conseguir estruturas, recursos também para a nossa região. Então, isso aí, a gente tem coisa que está mais de medo para fazer, tá bom? Sandra, por favor, queria que você passasse os contatos lá da Secretaria, tá? O telefone, você tem de cabeça? Não, o problema tem um erro. Nós já pedimos o reparo, e com esse reparo parece que vai ter que ser trocado, foi trocado. E realmente, eu vou te passar isso, vai ficar aí para você depois no Face, e agora, o nosso endereço é o que eu te falei, se você quiser que eu repita, tá? Avenida Benjamin Pinto, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1305, Centro Belfor Roxo, ao lado da Casa e Vídeo, e ao lado de Santo André, no centro. Se você pergunta o meu telefone particular, tá com causa daqueles que eu tô também no centro. Ana, muito obrigado. Nada. A gente vai estar desenvolvendo por bom tempo, porque é outra ideia de conversa, outras pessoas que você queira também, pois, uma amiga, não só na área do trabalho, pessoas, você falou que você tem a sua religião, tem a sua fé, provavelmente, todo o tempo, tem um monte de gente fazendo coisas boas, a gente, é simplesmente ajudar a jogar mais luz sobre essas pessoas, a função da gente é tentar contribuir um pouquinho com isso, então, fica à vontade para convidar, usar os nossos canais, tá bom? E mais uma vez, eu te agradeço, e responde a gente lá para a gente poder caminhar as coisas, tá bom? Claro que sim, queridos, estamos disponíveis, eu agradeço, em nome do nosso secretário Sérgio Lins, essa parceria aí, esse carinho, esse respeito aí que você está nos dando, nesse espaço, para nós podermos divulgar o nosso trabalho, para poder alcançar muito mais pessoas, eu só tenho que agradecer, espero ter contribuído mais um pouquinho, estamos lá disponíveis, a nossa secretaria abraçando com muito carinho e amor, tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigado, boa noite, um beijo na filhota que ajudou a gente aí. Foi a Ana Beatriz, a Ana Beatriz, ela é meu socorro para tudo aqui. Muito obrigada, Adriano, parabéns, sucesso, boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada.